Olá pessoal, vamos agora ao quarto e último episódio desta temporada, não sei se vamos ter mais temporadas, mas desta temporada da Clínica de Póquer e desta vez vamos ter um convidado um bocadinho diferente, vocês certamente já conhecem um dos maiores filmes nacionais, o Ricardo Mateus. Olá Ricardo, como é que estás? Olá André, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, então, viste os últimos episódios? Viste sim senhora, digo bastante atentamente. Para quem não sabe o Ricardo também que fez a edição, portanto, está bem aí dentro. E gostas de discutir mãos? É uma coisa que fazes habitualmente? Quando estava a jogar para uma equipa, discutia muito mais mãos do que atualmente, por causa do trabalho e do stream, eventualmente sobra pouco tempo para discutir mãos, mas acho que é um fator muito importante no Póquer, portanto, eu é que estou em falha, mas gosto. Então, hoje vamos ter três mãos para discutir de um torneio que o Ricardo ganhou. Qual foi o torneio, Ricardo? Foi o Moonlight Express das Galactic Series, é equivalente ao Midnight Express, um hiperturbo, como eu gosto, rapidinho. Qual foi o bain e quanto foi o prémio? Era de 20 euros e pagou 5300, se não me engano. Foi um bom income. Uma noite bem paga. Vamos ver então a primeira mão. Temos aqui então a primeira mão, que é um Racing suited, que ainda muito longe do dinheiro, portanto, aí não estamos nos lugares premiados, e o small blind faz uma aposta de 4 big blinds com uma stack de 20, isto é uma aposta muito normal, não é? Sim, mas para esta stack de F dele, talvez não seja assim tão normal. O 4x, quando ele está a jogar com 20 bebês, acho um bocadinho over. Mas optei por dar o call lá mesmo, por estar na big blind, ter um Racing suited. Quando ele faz esta aposta de 4 big blinds com aquela stack, tens alguma rida, achas que há alguma informação que vem daí, ou acho que é aleatório? Sim. Eu escolho um bocado mesmo o topo do range, normalmente. Acho que ele não tem ases, não é? Sim, acho que sim. Mas ao mesmo tempo acho que, se calhar é um bocado over, há 20 bebês, não é? Mas quando ele tem aquele mid-value que tem medo de jogar, às vezes tem tendência a ir logo ao lindos. Mas 20 bebês se calhar ainda é um bocadinho. O jogador também só estava a duas mãos na mesa, não tinha grande informação sobre ele. Mas optei por dar o call, se calhar é um bocado close, barra marginal, mas achei que era a melhor coisa a fazer aqui. Pois, Racing, você tem uma mão que a partir de nós não vamos desistir blind contra blind contra um race. Só que ali foi um race tão grande que já começas a considerar. Eu nem sei se aqui, se calhar o ideal seria chovar, mas ao mesmo tempo parece-me um bocado over quando ele abre 4x. Não é que esteja committed, mas parece-me um bocado, é tipo um quarto da stack. Quase. É uma situação difícil, então optaste por jogar em call e ver um pot game de posição. Sim. No flop vai 10-8-7 com duas espadas, nós temos paus, portanto falhou-nos completamente e o jogador joga em xeque. O que optaste por apostar num terço de volta? Eu optei por apostar, porque basicamente não temos equity nesta mão, não é? Temos um backdoor straight com o 5, mas é muito ínfimo, então decidi betar contra mist neste caso, mas numa de tentar afastá-lo do pot. Portanto, achas que quando ele faz ali xeque vai foldar muitas vezes quando tu apostas neste tipo de port? Epá, quando eu dou call a 4x e depois ele xeque e eu beto, eu acho que a jogada dele é simples, não é? Tipo, ou folda à partida ou vai xepar aqui. Sim. Mas ele deu-nos um call. Pois, mas ele deu-nos um call, o que sinceramente achei um pouco estranho. Quando ele dá aqui o call, não sei se ele iria xepar, provavelmente iria xepar os trait draws e os flash draws talvez. Qualquer par provavelmente. Mas lá está, como eu não o conhecia, acho que as vezes player dependent também pode só colar, tentar preservar a sua stack em jogo. Ele também pode ter um small pair, um paro, não é? Acho que ele pode abrir também aquele size às vezes com 8x9 ou 10x9. Aliás, blind war, ele pode ter o mundo, não é? É verdade. Então agora chegamos aqui ao turn e temos aqui uma situação um bocado difícil. Já estão 15 blinds no pote, ele tem 12 blinds atrás. Portanto, já está com um 8, que é uma carta... Olhando aqui em retrospectiva, se calhar eu não gosto muito da... Pronto, eu optei por betar um terço pelos mesmos motivos do flop. Mas acho que aqui talvez a jogada certa fosse um shake back. Porque quando ele dá ali call também, eu acho que pode revelar muita força, não é? Normalmente, ele vai dar call se calhar quando não me quer tirar do jogo, não é? Em vez de chovar. Portanto, eu aqui acabei por dar c-bet, mas em retrospectiva penso que talvez não seja a melhor jogada. O que é que achas, Tantré? Pois, aquela linha parece... Muitas vezes quando alguém tem um 10x10 ou um 7x7 e quer estribular do outro, porque há poucas combinações, não é? Há poucas coisas que têm sentido fazer ali o check call, não é? Portanto, acho que concordo com... Sim, especialmente de mãos que eu estou a ganhar, não é? Tipo, pode ter um 9x5, sei lá, não é? Um valente 9. Não valente 9 é sequência. Um dama 9. Não sei. Eu acho que quando ele quase ali 4x com aquela stack, eu acho que ele não vai ter 9x5 mesmo de suta, acho que não vai ter. Sim, e acho que os draws mais fortes ele deveria, se é que chovar no flop. Sim, ou apostar. Teria, ou apostar, sim. Portanto, acho que aqui a jogada talvez não tenha sido a melhor. Pronto, c-bet estamos e ele deu call, ainda por cima. Ele já tinha SPR inferior a 1 e... Ainda dá call a metade da stack. Ali no limite. E o... Pronto, o River acabou por ser um bocado... A necessidade de Showdown Valley, não é? Sim, Xavier contra Overcarts. Que... Ele ainda pode jogar assim, às vezes. Mas acho que... Não sei, eu acho que a jogada não foi muito... Consensual. Digamos. E... Mas pronto, quando veio assim ganhamos algum Showdown Valley, que era coisa que... Pá, não... Que sinceramente acho que não tínhamos. Podíamos estar a ganhar o que ia dar uma valete. Mas... E portanto, ele volta a checar. Não quis transformar a minha mão. Decidi assumir o... O Lovell e o que tinha nela. E... E optei por checar back. Ele mostrou a Asvalete e ganhámos. É... A Asvalete é uma mão estranha para jogar assim, não é? Sim, por acaso... Por acaso, acho que... Acho que sim. Ele tem... Provavelmente tem a equatização para jogar em check-all ali no flop. Tem duas overs e got shot. Não sei bem qual era a intenção dele. Mas acho que ainda acabou por jogar pior do que eu. Sim, sim. E por isso mereceu perder. Não, mas pronto. Eu acho que ali... Se calhar o meu erro maior foi turn. Não sei. Betavas flop? Não costumo betar ali no flop. Pois. Se calhar é bem jogado, não sei. Mas pronto, olha. Acabámos por ser felizes. Mas... Estou aqui a assumir o meu erro no turn. Pelo menos no turn. É. Felizmente ganhámos. Vamos! Agora temos aqui um par de syncs que tem cerca de 30 blinds. Há várias stacks pequenas na mesa. E optas por fazer um raise da primeira posição. Costumas abrir aqui qualquer par? Qualquer par não. Kinas, C, nas sets. Como é... Especialmente como é a E-Tended. Acho que Kinas pode ser ok. Se calhar se for a Nine Max... Com esta stack se calhar abro o C nas sets mais. Tentai a meter que vais jogando mais short. Tais abrindo menos estes pares nas primeiras posições. Este tipo de pares são aquelas manchogas melhor deep. Não é? Mas estava confiante nestes 5s. Tanto abres o big blind que já só tem 9 blinds no total. Dá-te de call. Ficando com 7 atrás. E pronto. Vem o 5 no flop. Que é o que nós queremos ver. Não é? Vem um valet de 7-5 com 2 paus. Qual é a tua leitura desta board e que é o plano? Opa! Nesta board... Eu acho que encaixa ali um bocadinho também no range da big blind. Não é? E... E também não estamos a bloquear nenhum flash draw. Mas ao mesmo tempo que temos um pot de cerca de 5.6 BBs. Ele tem 6... Tem aproximadamente 7 BBs. Então... A partir daí... Em qualquer run alto eu... Provavelmente já não vou desistir nesta mão. Portanto... Mesmo ali quando... Quando ele checa no flop. Eu se calhar aqui poderia betar para proteger um bocado contra o range dele. Mas eu preferi checar para manter todo o range. Inclusive... Bloves. Já agora... Dizeste... Para quem é menos experiente... Dizeste que... Isto acerta um bocado o range da big blind. Acho que isso disseste, não é? Uhum. O que queres dizer com acerta um bocadinho o range da big blind? Ah... Porque a big blind à partida vai defender... Todas as mãos suited e... E todas as mãos... Vá... Semi conectadas. Não é? Especialmente as suited. Podem encaixar aqui muito bem como um... Sei lá... Um 8-9... Um... Um 6-4... Um 6-4 suited... Um 8-4 suited... Um 6-8 suited... Mãos do género que encaixam bastante neste tipo de boards também. A partida deverão tributar as mãos mais fortes, não é? Como asos, valetes... As valete... As valete também pode jogar em call. As reis, sim. As valete não deverá tributar contra o TG. Diria eu. É sério? Eu ship ali sempre a 100% às valetes, sim. Eu estava a falar no geral. Overall, está a ver? Ah, sim. Estava a falar com 8 blinds. Sim. Em relação ao stack dele, claro. Yeah, yeah. Como estávamos a dizer para eu explicar mais ou menos overall, nem estava agora a ligar ao stack dele. Mas claro, aqui... Até valete 10 ele deve mandar. A valete 10 suited. O que estamos a dizer é que, à medida que as stacks vão ficando mais pequenas, o arranjo para valor para fazer tributo all in, ou tributo em geral, aumenta substancialmente. Uhum. Por exemplo, o botão provavelmente não está a defender 8-9 offsuit, ao passo que o big blind tem. Está a defender. Então todas estas combinações ali à volta do valete, do 7 e do 5, que eles se treinam aos possíveis, o big blind pode ter e pode nos dar ação com eles. Então o Ricardo optou por fazer um check. E aqui o argumento onde poderá ser interessante será se será melhor a bet ou o check, porque acho que alguns jogadores acham muito mais agressivos vão jogar essas mãos em check all in para tentar nos fazer foldar ainda alguma coisa. Ao passo, um jogador mais passivo se calhar pode não fazer esse tipo de jogadas e podemos dar-lhe mais uma carta para ver se ele acerta alguma coisa. Portanto, acho que depende um bocado do jogador aqui também, não é? E depois também entra um bocado em jogo aquela questão de ter o range mais ou menos balanceado, não é? Eu aqui, se calhar, quando não tenho ar, se calhar vou querer levar o pote e vou precisar de betar, mas nesta stack death eu ignorei um bocado esse fator e preferi manter o jogo dele todo em jogo. Já agora, aqui mais um detalhezinho. Isto paga 335 e estão 329 jogadores, quer dizer que a boalha acabou agora mesmo. Achas que isso influencia de alguma forma a jogada? Acho que toda a gente sabe que depois da boalha o pessoal que está com menos de 10 bebês vai tudo para o molho. Estava a brincar. Mas acho que ele é capaz de jogar um bocadinho mais wide do que o normal aqui. Do que se estivesse na boalha, não é? Claro. Assim, na boalha não íamos ver um check all in com 6.8 ou coisa de jogo. Sim. E depois no turno bate um valete de ouro, ou seja, passamos a ter full house, mão curtíssima. O que é que esta carta muda a situação? Opa, como estávamos a falar há bocado eu acho que ele vai ter poucos valetes, porque pelo menos não vai ter os valetes mais... pronto, além de já só haver dois, não é? Os valetes mais fortes ele deveria ir all in no pré-flop, não é? Portanto, sobram poucos valetes. Acho que não é uma carta que mude muito para o range dele. Ao mesmo tempo, se calhar pode lhe dar mais segurança em continuar a jogada, porque também é menos provável que eu tenha um valete. Acho que se calhar a única vantagem deste valete é neste sentido. Além de me dar o full house, claro. O que é que achas? Sim, deixas estar um pause já te deixa, a menos que ele faça sair de flash, já deixas de perder para um pause, não é? Ah, pois. Sim, além disso. A tua mão torna-se quase indestrutível, digamos assim, não é? Por outro lado, deixa de ser, passa a ser menos provável ter um valete, há menos combinações de mãos de valor que te possam pagar, já que tens dois 5 na mão, só faltam 5. Há três 7 e há dois valetes daquelas mãos, portanto é difícil que isto tenha algum valor. E tu optaste aqui no turno por apostar um pequenino, um terço de pote, não é? Sim. Qual é a tua ideia aqui no turno quando apostas um terço de pote? A ideia aqui é tentar, entre aspas, roubar o pote. Mandar aquela stepzinha, ou pelo menos... Ah, estás a tentar representar um bluff? É. Chegaste aqui com o teu rei-dama, apostaste, checaste a flop para ver se estava um overcard e agora apostas um terço para tentar vender um bluff. Mas na realidade, não é? Eu se calhar vou jogar assim também o valete, se calhar nesse ponto não é assim tão eficaz. Eu ainda vou ter aqui alguns bluffs, mas também estou a abrir EP, não é? Tens um range relativamente forte. Já, tenho um range relativamente forte, não... E contra a stack dele também não queria estar a inventar demasiado, não é? É uma simples step para tentar ir ali no river. E levaste um call e ele ali no 9 decide ir à linha e representar um 6-8 que acabou de acertar, não é? Yeah. Tu comparte 5, esfregas as mãos. Yeah. Ok, 6-8 é mesmo o que nós queremos, não é? É. Yeah, yeah. Dás call e ele dá uma 10. Dá uma 10, é verdade. Por causa aqui no stream até eu disse que tínhamos ganho a straight. A primeira, depois da primeira, opa, não, não é straight. Pois, é um turnê já bastante tardio, isto às vezes começa às 11 da noite ou às 10, não é? É, é... Este como foi em series, acho que foi às 10, se não me engano. É, às 10 depois. Se não me engano. Mas... Mas pronto, já estava no dinheiro, queria descansar também. Sim. E lá está, ele... Mas pronto, a jogada dele teria sentido com um straight, não é? Ele, no fundo, tentou representar ali qualquer coisa porque achou muito fraco. Basicamente ele achou que com os flush draws tu tinhas apostado o flop. Porque vão ser flush draws com pelo menos uma overcard, provavelmente duas. Yeah. E... Tu não tens 6-8 no range. O 9 à partida não te acerta. Dei-lhe call para, numa carta que não fosse, provavelmente, um age, um rei, uma dama, para se gachipar, não é? Sim. Eu estava basicamente a tentar fazer fodar bluffs, não é? Sim. E aí se calhar algum age alto que tenhas apostado ali... Yeah, yeah, yeah. Tu não tens muitas mãos... É depois... A CNS, no termo, tipo, posso fazer isto com as dama, não é? Quando há muita passividade, posso fazer isto com as dama. Para perfeição. Yeah, claro. E a realidade é que dama 10, tu provavelmente não tens no range, naquele river, nenhuma mão que perca para dama 10, portanto a mão dele nunca ganha tendo que apostar. Yeah, yeah, yeah. Sim. Como abriste a primeira posição. Pronto, e que está, como um slow play, conseguiu induzir a ação de, assim, numa jogada em que o adversário não tinha nada a ver com o pot. Yeah, é verdade. Conseguimos apanhar o adversário. É verdade. E agora para a terceira mão, temos aqui um age, dois offsuit, que é uma situação interessante. O botão foi ali ali com 2.3 big blinds, estamos aqui na mesa final do torneio, e o Ricardo optou por dar um call. Ricardo, o que estás a pensar aqui quando dá este call? Estamos numa fase sensível dos torneios que é FT, que é onde está muito dinheiro em jogo e onde devemos jogar um bocadinho mais ICM, como se diz. Ou seja, as nossas jogadas valem muito mais dinheiro do que outras fases do torneio. E então, como o chip líder da mesa ainda está por falar na BB, eu aqui onde se calhar num torneio, numa outra fase do torneio se calhar chiparia, não é? Contra a range já estamos muito bem, contra a range do botão, que é muito high. Neste caso optei apenas por dar call, simplesmente para não arriscar a minha stack quando ainda tenho mais dois jogadores. Aliás, quando tenho mais três jogadores com menos fichas do que eu, preferi apenas dar o call aqui e seguir a jogada, jogar pós-flop, a partida. E se tivesse a stack do Francisco e o Francisco tivesse a tua stack? Chipava. E aí como já não estávamos a jogar o teu torneio, chipava. É, 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 porque a pressão estava toda do lado, do lado dele. Que lá está, como eu disse, ainda teria, ainda há hipótese do que eu vou ganhar, não é? O pote. Portanto, ele ainda tem stack, ainda tinha stack maior do que quatro jogadores da mesa. Portanto, acho que é um bocado ICM kill, né? Suicide. Ele chovar aqui, a não ser que tenha asas ou reis, né? Olha, good luck. Mas acho que seria o mais correto. O que é que achas? Sim, claro. Concordo. Temos aqui o as dois. Vamos agora ver o flop. E o flop tem 4,75. Qual é a tua leitura aqui deste flop, Ricardo? Ah, ora bem. É uma porcaria. Tens um good shot. Ah pá, tenho um good shot, mas nestas takes, tipo, procurar um good shot, tenho que esperar muito a passividade do meu vilão, não é? Para conseguir chegar lá. Temos quase SPR 1.2 para aí, 1.1. E acho que não posso fazer aqui nada que seja check, não é? Nada que não seja check fold, não é? E neste caso, quando ele manda quatro batatas, quatro bebês, tem que foldar. Até porque é uma board que acerta muito o range do big blind, não é? Que teve só a meter uma blind e tal. Não sei. Teve umas odds incríveis. É verdade. Ao mesmo tempo, pá, dá um fold semi triste, mas ao mesmo tempo, estou contente que o chip leader fica mais chip leader e vai meter mais pressão nos outros que têm menos stake também. Apesar de eu agora ficar com stack um bocado parecida, mas... Mas a ver ali a iluminação é bom para ti, porque sabes logo um par de sempre, não é? E há iluminação, o que é fantástico. Estás mesmo perdendo a mão, estavas a ganhar 710 euros, passaste ali para os 996 e ainda estás a jogar pelo restante, ganhaste 280 e tal euros, não é? Sim. E poupamos a small blind, ganhamos logo o botão a seguir. Tudo corre bem. Era preciso eu ter ganho aquilo, mas... Mas... Tu ganhaste o torneio, portanto... Pois... Ah... Estás a seguir. Sim. Acabei depois por ganhar o torneio. Portanto, valeu a pena. Apesar de se eu chovasse ali a foldar o 10-7, não é? Mas... You never know. Portanto... Apesar de ele acordar com as rei ou as danos? Pois... A questão é essa. E acho que nestas fases temos que jogar mesmo com muito... Muita calma, muita cabeça e... Não apressar as decisões. Portanto, nas mesas finais jogar com calma, não é? Sim. Especialmente se tiveres pessoas muito mais curtas que tu. A partir deles vão ser sempre os preferidos a sair, não é? E cada vez que um deles sai, tu ganha. Estás a imprimir dinheiro, basicamente. Então já saia, pessoal. Na mesa final, quando há mais curtos, jogar com calma e imprimir dinheiro. Não é, Ricardo? É verdade. Caríssimo André. Vamos. Espero que tenham gostado deste episódio, deste quarto e último episódio desta temporada, da primeira temporada do Clínica de Poker. Não sei se vão ver mais temporadas. Se vocês quiserem mais, deixem por favor um comentário no Facebook. E obrigado ao Ricardo por ter estado aqui hoje connosco a partilhar a sua run até à mesa final. E algumas mãos e também algumas das experiências e conhecimentos dele. Ricardo, muito obrigado. Espero que tenhas gostado de estar aqui connosco hoje. Gostei muito. Obrigado pelo convite, desde já. Sei que sou o convidado um pouco inesperado. E se calhar não tenho o domínio teórico dos outros convidados. Mas acho que toda a gente tem sempre alguma coisa a acrescentar neste jogo. É um jogo muito complexo e jogar de várias maneiras. Portanto, muito obrigado pelo convite e espero que tenhas gostado. E o pessoal que está a ver também. Muito obrigado, Ricardo. E já agora, quem te quiser seguir nas redes sociais, onde é que procurar? Podemos seguir no Facebook, MatheusPT3, ou no Instagram, que é Matheus, com o 3 também. Matheus. E o Twitch? Qual o seu nome? Ah, e o Twitch, que é www.matheus.pt. Tem que mudar o nome, pá. Assim é difícil de dizer. Pronto. Já sabem. Sigam o Ricardo e podem acompanhar os streams deles, onde ele partilha em direto as suas mãos e aventuras no Poker Online. Muito obrigado a todos que estiveram a ver. Não se esqueçam, partilhem, deixem comentários, é muito importante. Vá. Obrigado por teres visto este vídeo até ao fim. Se gostaste, não esqueces de fazer like, subscribe e de carregar na campainha para ativar a notificação sempre que eu meter um vídeo novo. Se quiseres ver mais vídeos meus, clica aqui, ou aqui, para subscrever. É aqui. Já subscreveste? É ali. Sim.